Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. E estou num condomínio maravilhoso, de frente para toda essa infraestrutura aqui, gente. Campo de futebol com grama natural, quadra de tênis, quadra pós-esportiva, quadra de vôlei e toda a infraestrutura aqui. Esse é o condomínio Pinheiro Grosso, aqui pertinho do Parque do Caracol. E, gente, quero te mostrar essa casa incrível, de esquina, de frente para a área do condomínio. Uma casa com arquitetura contemporânea, revestimento em pedra, madeira nobre tratada. Gente, e concreto, cara, que casa linda, maravilhosa. São 242 metros de área construída, 748 metros de terreno, em meia natureza, meu caro. Olha só o que você tem, quase que uma cerca viva na frente da casa, muitas árvores nativas aqui. O condomínio em si é maravilhoso, gente. Olha só, de frente para o campinho de futebol e para a quadra de tênis. Vim aqui na entrada, onde você vai colocar os seus carros da garagem, para te mostrar. Olha que arquitetura linda, gente. Ela tem uns caimentos, tem uns detalhes de corte de fachada, lindíssima. São quatro suítes, está à venda por R$ 2.680.000. Proprietário estuda a receber imóvel aqui na Serra, estuda a prazo. E eu quero te chamar para conhecer o interior dessa casa, magnífica, maravilhosa. Olha só, gente, frente para a infraestrutura. Está um pouco nublado, mas mesmo assim você vai ver que essa casa tem muita luminosidade. Aqui então é um abrigo para dois carros. Só chegar, estacionar seu postante aqui. E olha o detalhe, gente. Olha o telhado, ele vem descendo. Tem um caimento bem top aqui. O terreno vai até o final daquelas lenhas lá. Aqui a caixa d'água, tá, gente, aqui. E aqui, gente, ó, a área de serviço. Deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui. Vamos ver se está aberto. Ó, fechado. Vamos entrar pela porta da frente. Calma aí que eu vou te mostrar. Olha que detalhe essas pedras, gente, ó. Isso aqui, acho que é basalto. Você sabe o nome dessa pedra aqui? Não me engano, isso aqui é basalto. Agora vamos... Não, vamos pisar na grama. Vamos descer aqui na rua. E eu vou te mostrar, gente, a tipologia dessa casa, a planta dessa casa é diferenciada. Você vai se apaixonar, você não viu nada igual. E no final tem uma suíte linda que dá acesso ao jardim. Tenho certeza que você vai gostar, vai amar também. Então vamos lá, gente. Aqui nós temos umas dormentes para você entrar com o pé direito aqui na sua casa. Na Serra Galuxa, nós estamos em Canela. Para você que não conhece o condomínio. Olha que fachada linda, gente. Magnífico, né? Porta pivotante. E deixa eu dizer para você, seja muito bem-vindo à sua casa aqui na Serra Galuxa em Canela, meu caro. Olha só que lindo esse pé direito alto. Vidro, madeira e pedra. Lareira, lareira, lenha, sala umzão gigante. Sala de estar aqui, hein? Sala de jantar aqui. E aqui a parte da cozinha totalmente integrada, meu caro. Com espera para você fazer uma ilha. Com espera para você fazer um balcão de fora a fora aqui. Inclusive, essa casa, ela tem até um projeto mobiliário que você pode estar solicitando para a loja de imóveis. Inclusive, ela vai mobiliar e decorar para você. Vai te ajudar a você escolher os melhores detalhes para essa casa ficar incrivelmente apaixonante. Então, essa aqui é a sua casa dos sonhos. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha que vista linda. Eu amo, não sei se vocês gostam. Eu amo madeira. Para mim, madeira é arte. Concreto, parede. Não tem todo o glamour da madeira. Eu curto muito madeira. Pé direito alto. O telhado começa lá em cima. Ele vem com nível de caimento lindo. Vidro. Aqui, para você ter uma ideia, gente, deve ter uns 4 metros ali de altura. Lindo demais. Então, aqui é a cozinha, churrasqueira, área de serviço que acessa a garagem aqui, gente. Grande, se dizer de passagem, muito grande. Abertura de PVC, temos água quente, gás central. Espera para ar-condicionado split, tá bom, gente? Aqui espera para uma ilha. Essa aqui é a parte social da sua casa. E agora eu quero te mostrar, aliás, ar-condicionado split. Espera, tá ali. Quero te mostrar a parte privativa. Vem cá. Ó, subindo o degrauzinho aqui, a gente já acessa o lavabo, que eu chamo de lavabo duplo. Porque aqui fica a cuba e aqui fica a parte do sanitário. Então, se a pessoa quiser fazer o número 2 aqui, a outra pode estar usando aqui o espelho tranquilamente. E aqui nós temos 4 suítes, sendo duas americanas. Eu vou começar pelas suítes americanas, que são essas aqui, tá, gente? Diego, o que é suíte americana? Suíte americana, ou demi-suíte, é um banheiro que serve para dois dormitores. Olha que legal. Espera para ar-condicionado split. E aqui tem um detalhe no gesso, esse corte, que é espera para cortineiro. Tem uma espera ali para a automação das suas cortinas. E olha o tamanho desse banheiro, gente. Gigante, né? Para esses dois dormitores. Esse aqui, se você está usando aqui, você cadeia a porta por dentro lá, o banheiro é totalmente seco. Então, vice-versa para os dois dormitores. Aqui a gente tem, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem um ralo linear. Então, a gente aqui vai ao boxe, fica um boxe bem grande. Dá até para eu botar uma banheira. Eu acho que eu ia esperar para a banheira, já. Se quiser colocar uma banheira e transformar essas duas suítes numa mega suíte master. Aqui vira um close. A casa fica com três suítes. Também tem essa possibilidade. Piso laminado. Rodapé de 10 centímetros. É de PVC. Deixa eu ver. PVC. Aqui a gente chama, é... Não esqueci o nome desse PVC. Mas, acho que é Santo Antônio, se não me engano. Rebaixamento em gesso. Espera para a Sprite. Aberturas PVC preta, tá gente? A preta, ela é mais cara do que a branca. Com vidros duplo. Aqui na serra tem muitos detalhes de vidros duplo. Que é para manter, então, o calor ambiente dentro da casa. Aqui nós vamos acessar a terceira suíte. Essa aqui também é linda, magnífica. Ela é virada para o norte-oeste. Meio noroeste, assim. Aliás, a casa é frente-norte. Aqui ela sai para o jardim, gente, ó. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Nossa, parece que nem tem vidro, né? Casa linda. Proprietário, gente. É bom de negócio. Espero que você goste do final desse vídeo. Que eu vou te mostrar. Ó, aqui tem uma sacadona linda. Você pode vir aqui, gente. Acordar de manhã. Ou sentar aqui. Começo a bergamota no sol. Só que a luxo vai entender agora. A bergamota depois do almoço. Ou o café depois do almoço. Aliás, aqui no sul, comem bergamota no sol. Às vezes com café. Como é que chama bergamota na sua cidade aí? Ó, deixa eu te mostrar o banheiro dessa suíte, tá? Aqui o banheiro. A parte sanitária está aqui. Vou fazer a volta aqui, ó. Aqui a parte do box também. O ralo alanear. As janelas também são para a rua. E agora, eu quero te mostrar a principal suíte. Você está pronto? Vem cá comigo. Quero que você venha sonhar comigo agora. E imaginando, tá? Bem-vindo à sua suíte. Aqui na Serra Gaúcha em Canela. Onde você vai viver momentos inesquecíveis. Com seu amor, com seu cônjuge. Aqui em uma porta-janela gigante. Onde você pode escutar o sabiá cantando de manhã. Te acordando. E no final da tarde, te avisando da chuva também. Aqui a gente tem um cortinheiro. Para você apertar um botãozinho. Sua cortina descer. Sua cama de casal linda, queen, maravilhosa. Com cabeceira estofada. Vai ficar aqui. Televisor vai ficar de frente para ela. Aqui você vai apertar um botãozinho. Vai ligar o ar-condicionado. Inclusive, você pode colocar um ar-condicionado. Para você ligar pelo celular. Aqui você vai fechar com móvel, com espelho e laca maravilhoso aqui. Com um close. Você vai adentrar no seu close maravilhoso. Vai pegar sua toalha de banho. Vai vir para a sua sala de banho aqui, gente. Onde a gente tem um banheiro grande, espaçoso. Com possibilidade de banheira de hidromassagem também. Aqui vai ter as duas cubas. A cuba do casal. Vocês, seu amor, aqui vão escovar os dentes juntos. Que nem os casalzinhos de pão. Vem que eu vi na floresta juntinhos. E aqui, meu cara. Você vai ver momentos inesquecíveis. Não deixe de contatar. Essa casa é o número perfeito para você. Hoje, uma casa nova em condomínio. Aqui na Serra. Menos de 3 milhões, meu cara. Difícil de achar. E essa casa aqui está por 2,680. E ainda estuda receber um imóvel com parte de pagamento aqui na Serra. E ainda estuda parcelamento também, gente. Gente, olha só que lindo, gente. Essa vista, essa floresta. Quem gosta de natureza, com toda a segurança, com toda a infraestrutura de um condomínio, morar na frente de um clube. Nós estamos aqui, gente. Há 10 minutos do centro de Canela. Há 15, 20, há 20 minutos do centro de Gramado. Vou sair por aqui. Finalizar o vídeo ali na fachada. Quero te dizer para você. Não deixe de entrar em contato. Estuda-se proposta. Estuda-se negociação. Inclusive, o proprietário aqui vai te ajudar a mobiliar e decorar essa casa. Ele tem um projeto magnífico. Eu quero te mostrar. Vem aqui. Entre em contato que você vai se surpreender. Quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui, gente. Muito obrigado de coração. Vocês são uma bênção. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tá bom, gente? E Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te dê muita saúde. Muito sucesso. Paz. Prospere seus sonhos. Te dê sabedoria. E que Deus te dê aquela coceria no dedo para apertar o botão aí. Entrar em contato com o corretor. E vir buscar a chave da sua casa. Um abraço, gente. Até mais. Tchau.